Hello everyone! Olá a todos! I'm Andrea Castiglione, I'm an English teacher. Meu nome é Andrea Castiglione e eu sou professora de inglês. And today we will talk about multiletramento de emoções. Eu sou morena, tenho os cabelos castanhos, cacheados na altura média, tenho olhos castanhos também, estou usando uma camisa laranja e ao meu fundo, meu background, nós temos as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da nossa Secretaria de Educação. Então, vamos começar! E por fim, iremos também reconhecer novas formas de discurso e letramentos, através de símbolos, gráficos, emoticons, entre outros, com base nos novos gêneros digitais, como blogs, tweets, redes sociais, entre outros. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso? Sobre multiletramento e emoções. E aí, você sabe o que é isso? O que isso significa? Vamos ver? Multiliteracy, primeiro, é um termo que significa multiletramento e está relacionado às mais variadas formas e caminhos de interação e comunicação consigo mesmo ou consigo mesma e com o mundo. Assim, também está relacionado à multiculturalidade da sociedade globalizada e também à multimodalidade, ou seja, as multiformas e o multimeio dos textos que circulam nesse espaço. Já emotions, o que será que é emotions? É uma palavra bem parecida com o português. Emotion está relacionada ao estado da pessoa de acordo com os seus sentimentos. Então, são nada mais, nada menos do que as emoções ou como a pessoa se sente em relação àquele sentimento. Então, por exemplo, o sentimento sadness, quer dizer tristeza, qual é a emotion que nós temos por trás dele? Sad, I'm sad. Quando eu quero dizer que eu estou triste, I'm sad. É com base no sentimento tristeza e aí eu trago o quê? O estado dessa pessoa. I'm sad, eu estou triste. Ou, I'm happy, eu estou feliz. Ou ainda, I'm scared, eu estou assustado com alguma coisa. Ou, I'm angry, eu estou com raiva de algo. Também pode ser opções entre tantas outras emotions. Mas aí, pensa cá comigo, quais são as emoções que você tem vivenciado durante essa pandemia? Será que você sabe essas emoções em inglês? Vamos ver se a gente consegue identificar algumas? Se vocês forem observar no celular de vocês, vocês vão encontrar vários emojis e emoticons que simulam essas emoções sentidas. Então, por exemplo, quando a gente usa essas carinhas aqui, nós queremos dizer que nós estamos happy. I'm happy, eu estou feliz. I'm happy, mas se eu uso essas carinhas aqui, eu já quero dizer o quê? I'm tired, eu estou cansado, né? Ou pode ser essas aqui também, ó. I'm tired, eu estou cansado. Se eu estou triste ou chateado com alguma coisa, eu vou usar I'm sad. I'm sad, mas se eu estou revoltado e com muita raiva de algo, eu vou usar I'm angry. I'm angry. Então, ele é representado por essas carinhas aqui. Temos ainda I'm surprised. Se eu estou surpreso com algo, se algo me surpreendeu. I'm surprised. E por fim, se eu estou simplesmente assustado com alguma coisa, né? Que é mais do que surpresa, é assustado com algo. Eu vou falar I'm scared. I'm scared. E aí? Se você se identificou em alguma dessas carinhas, Agora, nós vamos ver no World Wall, uma prática dessa atividade, tá? E a pergunta é How are you feeling today? Como é que você está se sentindo hoje? E aí nós temos algumas possibilidades de adjetivos, de emotions que estão aqui. Por exemplo, stressed. Se eu estou estressado com alguma coisa. Relaxed. Se eu estou relaxado. Se eu estou de boa. Angry. Se eu estou com muita raiva de alguma coisa ruim que aconteceu comigo. Nervous. Se eu estou nervosa com alguma coisa. Surprised. Se eu estou surpresa com algo. Afraid. Se eu estou assustado com alguma coisa. Happy. Se eu estou feliz com algo. Então, eu vou estar muito happy. Bored. Quando eu estou cansado. Worryed. Quando eu estou preocupado com alguma coisa. E por fim, excited. Quando eu estou animado com algo. Então, vamos ver aqui. Esse link vai estar na descrição. Para que vocês também consigam acessar e participar desse joguinho. Tá? Então, vamos acessar aqui. Essa mesma opção. Vocês conseguem achar. Vocês podem utilizar o Random Wheel. que é quando a gente utiliza uma espécie de roleta. Quando são cartas que são aleatórias. Podemos ainda fazer Word Search. Que é quando nós buscamos essas palavras. Esses vocabulários em inglês. Open the Box. Que é quando nós abrimos as caixinhas. E descobrimos esses adjetivos. E por fim, o Anagram. Que são os anagramas. Ou seja, palavras que são transformadas com esses adjetivos. Então, let's start. Vamos começar? Então, para a gente iniciar. A gente vai clicar em qualquer um desses adjetivos. Tá? Eu vou no number five. Afraid. Afraid. Então, eu estou assustado com alguma coisa. Number seven. Eu estou preocupada. I'm worried. Eu estou preocupada com algo. Number three. I'm angry. Eu estou chateada. Ou com raiva de alguma coisa. And number nine. I'm nervous. Eu estou nervosa com algo. E para finalizar. Number one. I'm happy. Eu estou muito feliz. Com o nosso encontro de hoje. E tem as outras opções. Que depois vocês podem também. Estar acessando. Tá certo? É só clicar no link que vai estar na descrição. Let's continue. Vamos continuar. Nossos slides. Existe. Uma emotion will. O que é isso, pró? É como se fosse uma roda de emoções. E nela vocês vão ver que tem várias opções de adjetivos que podem ser utilizados. E esses adjetivos, eles trazem desdobramentos para no momento que você estiver dialogando. Então, se alguém vier te perguntar. How are you feeling today? Como é que você está se sentindo hoje? Você tem várias opções. Todas essas opções para responder. Então, tem opções que são mais básicas. Como bad. Mal. Eu não estou legal. Fearful. Com medo. Angry. Estou com raiva. Disgusted. Estou desgostoso com alguma coisa. Estou chateado com alguma coisa. Sad. Que eu estou triste com algo. Happy. Que eu estou feliz. Ou ainda surprised. Que eu estou surpreso. Mas se a gente for olhar o desdobramento dessa emotion will. Dessa roda de emoções. Nós, por exemplo, podemos utilizar para surprised. Se eu quero dizer que eu estou surpreso ou animado com algo. Eu posso dizer. I'm amazed. I'm excited. Estou chocado com alguma coisa. Os desdobramentos do bad. Pode ser. I'm tired. Estou cansado. Or I'm stressed. Estou estressado. Ou ainda. I'm unfoxed. Eu estou sem foco. Para o adjetivo fearful. Que é com medo. Eu também tenho outras opções. Eu estou ansioso. Ou então. Eu estou assustado. Ou posso também. Eu estou nervosa com algo. Para o adjetivo angry. Nós também temos outras opções. Para dizer que eu estou com raiva. Quando eu quero dizer que eu estou com muita raiva. Eu estou louco de raiva. I'm mad. I'm mad. Eu estou louco de raiva. Ou então. I'm furious. Eu estou furiosa. Para a palavra happy. Nós também temos outros desdobramentos. Por exemplo. I'm optimistic. Eu estou otimista. De que algo muito bom vai acontecer. Ou eu posso também usar confident. I'm confident. Eu estou confiante de mim mesma. Para o adjetivo sad. Também nós temos outros desdobramentos. Por exemplo. Para dizer que eu estou triste. Eu posso dizer. I'm depressed. I'm depressed. Eu estou depressivo. Ou então. Eu também posso falar. I'm isolated. I'm isolated. Eu estou isolado. E por fim. Disgusted. Quando eu não gostei de algo. Quando eu fiquei chateado com alguma coisa. Eu posso também dizer. I'm disappointed. I'm disappointed. Estou desapontado com algo. Ou ainda. I'm horrified. I'm horrified. Eu estou horrorificado com algo. Ou muito chateado com alguma coisa que aconteceu. Nós temos aqui. Other examples. Confident. As I said. Como eu disse. Confiante. In love. Quando eu estou apaixonado. I'm falling in love. Eu ainda. Se eu estou muito curioso. I'm curious. I'm curious. I'm disgusting. Quando eu não gostei de alguma coisa. E I'm bad. Quando eu estou mal. Quando eu não estou legal. E aqui nós temos uma pergunta novamente. How are you feeling today? Percebam que essa construção de pergunta. Nós utilizamos o how. Que quer dizer como. O are. É o verbo to be ligado ao you. Feeling. É o verbo principal no. No contínuos. Usando o ing. E para a resposta. Nós colocamos aqui. For example. I'm tired. Eu estou cansado. Eu estou cansada. Porque no inglês. O adjetivo. Ele não. Ele não tem. Essa questão da classificação. Para feminino. E para masculino. O mesmo adjetivo. É utilizado. Tanto para feminino. Quanto para masculino. Mais uma perguntinha aqui. How are you feeling today? I'm falling in love. Eu estou apaixonado. Ou estou apaixonada. Olha que está chegando aí. O dia dos namorados. E está perto desse momento. Para vocês utilizarem essa frase aí. I'm falling in love. E aí. Pensa você. Como é que você está se sentindo hoje? How are you feeling today? E nós temos mais uma atividade. No word wall. Que traz algumas possibilidades. Para esses adjetivos. Então happy. Sad. Frightened. Worried. And angry. Então happy. Só para a gente relembrar. Happy é feliz. Sad. Triste. Frightened. É tipo assim. Quando a gente está eletrizado com alguma coisa. Muito assustado com algo. Worried. É quando a gente está preocupado com alguma coisa. And angry. Quando a gente está com raiva de alguma coisa. Então esses cards. Vocês vão poder colocar. É importante que vocês acessem esse link. Tentem traduzir esses cards. E vocês vão colocar aqui. Nessas plaquinhas. Tá? Para indicar. De acordo com a emoção. Certo? Então. For example. For example. His eyes were wide and alert. Os olhos dele estavam cheios e em alerta. Quando está assim. Os olhos cheios e em alerta. Possivelmente é o quê? Frightened. Né? Ele está eletrizado ali. Assustado com alguma coisa. E os demais. Vocês vão poder estar traduzindo. Utilizando. Tanto o dicionário de vocês. Quanto o Google Translator. E tentem descobrir. Para colocar aqui as respostas. Vocês vão estar acessando esse link. E vão poder fazer essa atividade. Também no World Wall. E agora. É o nosso momento de revisar. De relembrarmos. O que aprendemos na aula de hoje. O primeiro ponto. Né? Que. We will. Let's revise. É. Emotion. O que significa emotion? Vocês estão lembrados? Emotion. Emotion. Quer dizer. Emoção. Que está relacionada. Aos sentimentos conectados. As suas vivências. Então a emoção. É de acordo com o que a pessoa está sentindo. O que é que aquela pessoa está sentindo sobre algo? Né? É aquela emoção que é vivenciada por aquela pessoa. E o outro ponto que nós dialogamos. É multiliteracy. Multiliteracy. Multiliteracy quer dizer multiletramento. Ou seja. Tem conexão com as maneiras de se expressar. E interagir. No mundo em que vivemos. Então nós vimos hoje. Vários modelos. E vários exemplos de multiliteracy. Nós vimos por exemplo. Alguns emoticons. Que vocês utilizam no celular de vocês. Seja para responder algum questionamento no WhatsApp. Ou para colocar se curtiu em algum vídeo. Ou até expressar suas emoções sobre alguma coisa. Também vimos em alguns gifs. Que trazem esse movimento. Onde as pessoas expressam também através da sua face. Essa emoção. Vimos também que pode ser em formato escrito. Quando a gente viu por exemplo lá. O emotional wheel. Na roda das emoções. Nós podemos ver algumas expressões diferentes. Para dizer. Uma reação semelhante de emoções. Certo? E também outras formas. Porque nós nos comunicamos de formas diferenciadas. E é isso que os multiletramentos trazem. Formas diferenciadas de se comunicar. Formas diferenciadas de dar a sua opinião no mundo. Principalmente nesse mundo globalizado em que nós vivemos. Que sabemos o quanto é importante. Termos essa clareza de dizer. E trazer a nossa voz. E aí nós temos agora dois challenges. Challenge quer dizer desafio. Então vocês vão ter dois challenges. Para poder estar resolvendo essa semana. Esse challenge vocês podem estar depois compartilhando com as redes sociais da Seduc. Então podem marcar no Instagram. Arroba Seduc FSA. Pode também marcar as demais redes sociais. Ou enviar para os nossos e-mails. Ou ainda também compartilhar com as suas professoras em sala de aula. Então o primeiro challenge. Challenge number one. Challenge number one. Hashtag. Vamos criar um emotions game. Vocês vão criar um jogo das emoções. Percebam aqui a construção. Emotions game. Nós utilizamos aqui. Esse apostófos S. Que é um caso genitivo. Para indicar que é jogo das emoções. E aqui vocês podem ver uma imagem. Que é uma imagem exemplificativa. Vocês podem criar outro formato de jogo. Que vocês acharem interessante. E que vocês irão aproveitar os materiais que vocês já tem em casa. Então pode ser um papel. Uma caixa de sapato. Uma cartolina. Um papel cartão. O que você tiver em casa. Você vai utilizar para criar esse game. Então você vai botar os quadradinhos. Como está aqui. Ou outro formato que você queira. E você vai criar o seu próprio jogo das emoções. Aqui você pode ir colocando os adjetivos que vocês aprenderam na aula de hoje. Colocando as casas com desafios. Que podem ser feitos na casa de vocês. E jogado com toda a família. Então. Quais expressões vocês também podem acrescentar em inglês dentro desse jogo. Você pode colocar, por exemplo, algumas prendas. Alguns challenges que as pessoas se caírem na casinha vão ter que fazer. Por exemplo. Imitate a happy person. Quer dizer. Imite uma pessoa feliz. Pode ser uma das prendas. Ou então. Give a hug in someone. Dê um abraço em alguém. Pode ser uma outra challenge. Mais uma. Draw a emoticon. Desenhe um emoticon. Desenhe uma carinha daquela representando uma emoção. Ou ainda. Talk about your day. Você vai falar sobre o seu dia. E em outras casas. Você pode usar para botar alguns códigos. Que são algumas regrinhas. Para seguir nessas casas. Por exemplo. Advance two units. Avance duas casas. Ou ainda. Go one unit backwards. Volte uma casa. E por fim. You've lost your next turn. Você perdeu a sua próxima vez. Então agora a outra pessoa vai jogar. E você pode criar outros. Utilizando a ajuda também do dicionário. Ou do Google Translator. E o segundo challenge. Vai falar com sua emoção no coração. A gente sabe que aqui no Brasil. No dia 12 de junho. Nós comemoramos o Valentine's Day. Valentine's Day quer dizer dia dos namorados. E essa comemoração acontece aqui no Brasil. Nesse dia 12 de junho. Mas se a gente for pesquisar. Veremos que em outros países. Essa mesma comemoração acontece em outros dias. Na verdade o outro dia mais comum para essa comemoração. É o dia 14 de fevereiro. Então nos Estados Unidos. No Japão. Na Argentina. E em outros países da Europa. Por exemplo. Eles comemoram o dia dos namorados. No dia 14 de fevereiro. Então o que é que nós vamos fazer? Como aqui no Brasil a comemoração é no dia 12 de junho. Eu quero lançar um challenge para vocês. Que vai ser o challenge number two. Hashtag challenge number two. Que é o quê? Você vai aproveitar esse dia de hoje. Que você está assistindo essa aula. Para registrar as suas emoções e os seus sentimentos. Em inglês. Para o seu amor. Se você já tiver um amor. Para chamar de seu. Ou para seu amigo ou sua amiga. Ou ainda até para você mesmo. Vamos exercitar esse vocabulário que nós aprendemos hoje. Então vocês podem estar escrevendo em uma carta. Criando um cartão. Um poema. Uma música. Ou uma simples mensagem do WhatsApp. Vamos usar esses multi-interrupts. Que nós aprendemos hoje. Utilizar emoticons. GIFs. Desenhos. Ou até mesmo. Símbolos. Para expressar esse nosso sentimento. Essa nossa emoção. Então também peço que vocês compartilhem. Podem colocar inclusive aqui nos comentários. Um recadinho. Para o seu amor. Para o seu amigo. Para a sua amiga. Ou até mesmo para você mesma. Mas vamos estar exercitando. Esse conhecimento do inglês. Tá bom? Então. Tchau, tchau a todos. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.